Que estranho, minha comadra, muito estranho, né? Até um ponto de interrogação. Olha a minha sobrancelha, tá agitada. Aonde essa grande youtuber parecia, ela tava indo pra um shopping, se divertir com a família, né? Tô falando de quentes e vizinhas, calma. Parecia que ela tava indo pro inteiro, sabe? Pro matador. Com uma cara de poucos amigos, né? Mesmo com os incentivos, né? Com toda a alegria do seu esposo, né? Ela lá, firme e tensa. Foi muito criticada por isso. Muito. Não só pros próprios seguidores. A pior coisa é você ser criticada pelos seguidores. Porque é os que se seguem. Se eles meteram a lenha nela, bateram nela, ué, porque as atitudes dela, né? Não estão agradando, não estão, assim, vindo mais de acordo com a atitude do bem. Mas eu tô falando de quê? Falando da Marta, a dono e o Marcos. Olha que coisa muito estranha que dá pra se analisar. Se você assistiu o vídeo, minha comadre, o Dom Marcos, a dono, ele indo lá pra Palmas, né? Levar os filhos, a digníssima, pro cinema, lanchar, alçar, então, né? Um movimento com a família, né? Louvável isso. Toda família deve fazer. Comadre, ela parece que tá, parece não, ela tá emburrada, ela não conversa, ela não interage, ela não dá engajamento pro canal do Marcos de jeito, maneira. Aí ela postou, a Benedita postou um vídeo onde, comadre? É outra pessoa. É outra pessoa. O que significa mais, mais, o que deixa um ponto de trocação? O que que tá acontecendo? Ela é antipática mesmo assim? Ela é uma atriz nos vídeos dela, então? Porque eu sei que muita gente, quando liga a câmera, se transforma. Diz que tem muitos, aliás, diz não. Tem muitos artistas que são assim, né? Fechou a câmera. Abriu a câmera. É, parece que a Marta é assim, ela é uma atriz. Diz que, como toda boa atriz, ela tem que fingir bem. Toda atriz tem que fingir, mentir bem, pra passar uma boa interpretação. Parece que é isso que ela tá fazendo, né? Porque ficou feio. Ficou feio. Veio, mais uma vez, mostrar que ela atua. Ela fica atuando. E tem gente que passa pano. Tudo bem. Tem um monte de gente que vem aqui, que manda pra aquele lugar. Isso e aquilo. Que eu devo ser preso. Que eu devo ser me daqueles lá. Isso e isso e aquilo. Fala um monte. Né? Aí eles passam pano pras atitudes dela. Estou falando aqui pelo que eu vi no vídeo. Tá? Você pode concordar ou não concordar, mas eu estou aqui narrando, analisando, fazendo uma resenha do que eu vi no vídeo. Tá? Será que ela... O que tá acontecendo? Ela não quer dar engajamento pro marido? Pro Marcos? Porque ele é... Enquanto ele é chamado de Miss Simpatia, ela é de Miss Antipatia. Porque ela dazia. É. Porque ela não, né? Porque ele provocou ela muitas vezes. Ela poderia falar, conversar. Não tem nada disso. Agora, no vídeo dela, ela parece um papagaio. Não para de falar. Parece que engoliu um rádio. Falando toda vibrante, toda alegre, toda feliz. Né? Mas ele tava com aquela cara de velório. Como ela postou o vídeo depois dele, né? Porque ela gosta de colocar fundo musical, edições, etc. Né? Deu pra se notar. Porque não... Olha, não deu pra disfarçar. Não tem como não notar. A atitude dela é outra. É outra. É outra. É outra pessoa. Né? É outra pessoa. Agora, a pergunta que vem. Ué, se eles vivem um casamento de aparências, porque... Tá deixando sinais. Porque, pelo Marcos, a gente percebe que ele gosta dela. Né? Porque o Marcos, um homem novo, rico. Ele é rico. Eu não posso falar que ele é bonito, mas ele é bonitinho. Né? Né? Que não dá. Ah, atreende. Então, é o que tem pra hoje, né? Ele pode ter qualquer mulher do lado dele. Só pelos status dele, pela simpatia dele. Principalmente pro aqué. Né? Ele vai ter a mulher que ele quer. Mas ele tá do lado dela. Até por respeito aos filhos. Gostam dos filhos. Com certeza. Amam os filhos. Então, até os filhos, bom, por mais que a pérola parece que tá puxando pra Marta, né? Meio assim, arrogante, meio tipática, né? A menina, a Rebeca, é um doce. Né? O Ailton Neto tá se soltando, né? Se solta demais. Para de ficar tampando a cabeça. Não é índio, não é bicho do mapa. Se fosse feio. Né? Podia ficar se tampando, mas não é tão pra parar. Né? Mas o Marcos tá puxando ele. Né? Você mostra aí, né? Um raqueirão que chama de raqueirão, não sei, uma coisa assim. Né? Aí, o que que tá acontecendo? Porque as pessoas ricas, ou pessoas que têm alguns bens, evitam ao máximo se separar, né? A não ser quando um quer quase matar o outro. Por quê? Por quê? Pra divisão dos bens. Ah, dá um bel. Por quê? Dá um bel, ó, um bel, ó, bel. Olha o Neymar. O homem tem dinheiro até pra quinta geração. Tem uma menina que faz dez anos que tá querendo reconhecer que ele parece que é o pai da menina. Quer dizer, não vai... Se ele der alguma coisa pra mim, não vai atingir nem um por cento do que ele tem. Fugindo da justiça até. Agora já não tem mais como pão de fugir, né? Vai lá fazer o DNA. Por que ele tá dez anos fugindo? Porque ele sabe que ele tem culpa no cartório. Então, mas por quê? As pessoas, quanto mais tem, mais é assim. Mais é assim. Eu fico indignado. Gente, eu nunca vou ser rir. Porque eu não sou assim. Eu sou mão de vaca. Só que eu nem tenho. Mas eu não... Seria assim, não. Mas minha comadre, meu compadre... A personalidade da mulher é muito estranha. Sabe que ela é bipolar? Porque ela tem uma língua fiada. Fiqueada, né? Lembra daquele vídeo que ela fez acusando o tiozinho? Que pra muitos é um vídeo que não é um vídeo de sabato, assim, de crimes contra ela mesma. Ela tem uma língua fiada. Ela dá voadora nas seguidoras que faz comentários que ela não gosta. Ela só gosta de elogios, aplausos, né? Aí ela se demonstra daquele jeito no canal do esposo. Aí quando é o dela, ela é outra mulher. Ela é outra pessoa. É uma personalidade. É uma atriz. É uma celebridade ali. Eu acredito que a verdadeira Marta é aquela Marta que estava no vídeo do Marcos. Porque se você juntar com os vídeos que ela fala, né? Mal dos resenhistas, as grosserias que ela faz com as seguidoras. Então, só vem a galera que ela é a Marta. Você já viu em alguns vídeos dela, quando ela vai fazer alguma coisa? Pega aquilo lá pra mim. Vai lá fazer não sei o que lá. Ela manda. Eu acho que ela manda a chuva ali. É. Com certeza, né? E eles foram todos pro cinema, escolheram um lindo filme, maravilhoso, né? O significado do filme pode ser até bom, mas gente, não tinha ninguém. O cinema só estava eles. O cinema inteirinho vazio. Precisa escolher o melhor filme, né? Pelo amor de São Paquio, né? Porque tá muito estranho essa relação Marta-Marcos. Porque amor ali, eu já deu pra notar, pelo menos, que a parte do Marcos existe. Agora ela tem que demonstrar se na parte dela tem, realmente. Ela tem que furar a bolha. Por que ela é tão, assim, tocada, tão soberba, não sei se, tão antipática? Seja mais dada. Seja da roça. Seja mais simples. Seja mais humilde. Pare de querer dar uma de... Não. Mostrar alguma coisa. Ela pode gostar disso ou aquilo. Mas seja mais caipira. Do mato, né? Quer partir pro lado de culinária? Eu não gosto daqueles vídeos de motinha, de roupinha aí, que ela vem fazendo esses vídeos aí. Dama de influencer. Eu não gosto. Porque hoje todo mundo quer ser influencer, né? Qualquer menina abre no Instagram. Ah, eu sou influencer. Ah, eu sou influencer. Influencer do quê? Pra você ser influencer, tem que ser uma... Sabe? Vai estudar, né? As grandes influencers do Brasil, né? É o Camargo, por exemplo. Aí você vai saber quem é influencer. Ah. Mulher que lá nos anos 80 já rebatia e fazia coisas de hoje. Uma cabeça, ó, muito, sabe? Falava de que era feminista e isso e aquilo. Não. Defendeu ali muitas mulheres. Defenderam os gays. Defenderam os pretos. Defenderam os índios. Aquilo é influencer. Enquanto há oito outras aí, né? Leila Diniz. Por aí vai. Agora, influencer, hein? Faz do quê? Porque você passou um batom novo na boca? Porque tá com uma roupinha de lojinha tal? Ah, me poupe, se poupe, nos poupe. Desculpa as fumadas que gostam. Eu não gosto. Esses vídeos eu nem vejo. Nem sigo essas tal influencers. Não. Não é? Influencer, pra mim, a pessoa tem que ter conteúdo. Conteúdo do quê? De personalidade. De atividade. Sabe? Influencer, pra mim, de modinha. Ai, como com esse sapato? Ai, que tá meu vestidinho? Parabéns. Pra cima de mim? Ah, passa o reto. Mas vamos combater aí, meu irmão. Vamos comentar? Por que dois pesos, duas medidas? Será que a Marta tá mostrando a sua verdadeira face oculta? Porque tá cada vez mais aí, né? Tá tendo algum B.O. ali por trás? Será que foi por causa de tutu, de bufunfa, que ela não se separou do Marcos? O que tá acontecendo? Ela só tá fazendo aparências porque as pessoas estavam muito criticando ela e ela perdeu o enganchamento na rede social dela. Eu já notei. Eu perdi os vídeos dela antes. Despencou, pelo caso das atitudes dela. De antipatia, de querer agredir todo mundo, de querer processar todo mundo. Pessoa pública tem que se jogar. Fazer o quê? Nem de tudo eu gosto. Esse dia, mesmo, tinha uns 30 comentários me xingando. Fazer o quê? Ossos ofício. Minha comada, como tá? Minha comada, vamos comentar. Dá aquele like, tá? Mais tarde, eu sinto em volta, tá bom? Beijo no coração. Fica com Deus. Tudo de bom. Mua!